A gente olha para as emendas parlamentares, o governo quer enviar para o Congresso um projeto de lei que possibilite o bloqueio de emendas parlamentares. Seria uma ação coordenada com o pacote de corte de gastos que deve ser anunciado essa semana? É o que a gente vai saber agora com a Renata Varandas. Por que isso, né, Renata? Quando a gente fala dessa interseção política e economia e a gente fala de emendas parlamentares, é dinheiro que a gente está falando aqui. É dinheiro que o governo, nesse momento, faz as contas. É, com certeza, né, Carol? Qualquer tipo de corte vai ser sempre ligado a esse ajuste fiscal. O que acontece? O governo está tentando fazer um projeto para poder enviar para o Congresso que vai estabelecer um bloqueio de emendas de 15%. É isso que eles estão tentando ajustar, que é proporcional aos bloqueios que são discricionários do Executivo. Agora, por que isso, Carol? Porque a gente tem que lembrar também que aquelas emendas, você vai se lembrar bem, existem emendas que estão paradas. Até hoje, não foram pagas justamente porque não tem a tal rastreabilidade nem a transparência. Então, isso foi votado no Congresso, há uma discussão ainda se vai ser aceito pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino, lá no Supremo. Ele é o relator. Tem gente que aposta que essas emendas não vão ser liberadas porque, do jeito que o projeto ficou, ainda não condiz com tudo que o ministro Flávio Dino pediu. Então, não teria total rastreabilidade nem total transparência. Mas, enfim, de qualquer maneira, esse projeto vai ser analisado pelo ministro Flávio Dino, lá no Supremo, e o ministro Flávio Dino vai mandar esse projeto para ser votado em plenário no Supremo. Só que o que acontece? Qual é o pulo do gato aí nessa história? Quando esse projeto foi votado, o governo queria que tivesse lá uma palavrinha que é muito importante, que se chama bloqueio. Por quê? Porque quando você diz que o governo pode bloquear algo no orçamento, significa que, olha, caiu a nossa, aumentou a nossa despesa. Então, eu posso bloquear X, eu posso bloquear aqui tanto das emendas. E está tudo bem, é legal. Agora, o que o Congresso fez espertamente também, Carol? Não. Vamos trocar bloqueio por contingenciamento? Por que bloqueio por contingenciamento? Porque o contingenciamento, de fato, o governo pode virar e falar assim, nossa, a minha arrecadação diminuiu. Então, eu vou contingenciar esse valor aqui. Mas, quando a minha arrecadação voltar, aí eu dou de volta as emendas, o dinheiro das emendas de vocês. Quando há bloqueio, não tem essa possibilidade de você retornar com o dinheiro das emendas. É, aqui vocês não vão gastar mais. Quando é contingenciamento, sim, você aumenta a arrecadação e automaticamente, obrigatoriamente, você também retorna com o valor das emendas. O Congresso espertamente trocou bloqueio por contingenciamento. E aí, e agora, o que o governo faz? Fica de mãos atadas, porque aí não consegue mexer, na verdade, nesse valor que é imposto para o pagamento de emendas. Então, o governo está tentando fazer esse projeto de lei. Se vai passar, são outros 500, a gente vai discutir isso depois, mas lá para frente. Mas, para conseguir bloquear, pelo menos, 15% do valor das emendas. Por quê? Se a coisa começar a ficar apertada, vamos dizer que aumente demais as despesas. O governo precisa ter ali uma margem de manobra para conseguir cortar esse valor. Então, o mínimo de valor. E aí, o que eles estão tentando é justamente esse 15%. Não é especificamente ligado ao ajuste de contas, ao reajuste que o governo está tentando fazer agora, que é o que vai apresentar entre hoje e, provavelmente, amanhã. Mas, está tudo interligado, porque tudo significa corte de gastos. Carol. E nesse tema aí, a gente também envolve o judiciário, né, Renata? Como você lembra, é pagamento que foi suspenso das emendas parlamentares por conta dessa falta de transparência. Renata Varandas vai estar conosco hoje, aqui no Novo Dia. Então, daqui a pouquinho a gente conversa mais, Renata.